Oi gente, voltei. Vou fazer crepioca de banana que fica uma delícia. Vou amassar aqui duas bananas prata, mas se vocês preferirem pode usar a banana nanica também, tá? Misturei bem. Agora vou acrescentar um ovo. Vou acrescentar também uma colher de sopa de açúcar demerara e meia colher de sopa de queijo parmesão ralado. O queijo parmesão ralado é opcional, tá? Se vocês preferirem pode usar canela em pó. Vou acrescentar três colheres de sopa bem cheia de goma de tapioca hidratada, aquela que já vem molhadinha. Mistura bem. Prontinho. Fica nesse ponto. Vou colocar aqui na frigideira, untei com um pouco de manteiga. Vou deixar o fogo bem baixinho. Olha só, gente, quando tá assim, desse jeitinho aqui, que ele tá sequinho por cima e douradinho por baixo, tá na hora de virar. Vou fazer todas e já volto com todas prontinhas. Olha isso, gente, que delícia. Vou pegar aqui um pedacinho pra vocês verem. Olha só. Hum, gente, fica deliciosa, saborosa, tudo de bom. Pode fazer que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquece de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que colocar e compartilhar também, tá, gente? Tchau, até o próximo vídeo.